Fábio Vieira, Pedro Torrão e Fábio Carriço têm 14 anos e um sonho em comum. Vieram do Alentejo, de Aveiro e de Tomar para serem jogadores de futebol. Agora vivem no centro de estágios do Benfica, no Seixal. É onde estou mais feliz, é onde consigo animar, é onde estou mais triste. É um bocado complicado, porque ao fim e ao cabo praticamente todos os rapazes jogam futebol. Sempre gostei do futebol, acho que todos os rapazes gostam de jogar futebol, acho que já nasce connosco. Boa Fábio, bora! Vamos, vamos, vamos! Chegaram aqui porque alguém lhes reconheceu talento, mas para aqui continuarem precisam de muito mais do que vocação. Precisam de vontade e isso não lhes falta, já nos estudos, a conversa nem sempre é a mesma. É um bocado difícil, por um lado, porque saímos dos treinos às vezes tarde e depois o cansaço é muito e também não me apetece um bocado estudar. Mas nada se faz sem se esforçar. É um bocado complicado conciliar os estudos com a vó, até porque temos muitos treinos, sim, descansados, mas sempre que há um tempo ao livro, tento-me agarrar ao máximo aos livros para estudar um pouco. É fácil perceber que um bom jogador, um bom aluno, compreende melhor o jogo e porventura poderá ter a maior probabilidade de sucesso. Fábio diz que já nasceu com o futebol e foi precisamente isso que o levou a trocar a Águeda pelo Seixal. Uma decisão que fez hesitar os pais. Não permitimos que ele ficasse interno no centro de estágio logo desde o primeiro ano. Portanto, o Fábio, tivemos dois anos em que eu trazia o Fábio aos treinos e aos jogos, mas vinha cá apenas duas vezes por semana e, portanto, ele mantinha-se connosco em Águeda e eu fazia as locações aqui em Lisboa, portanto, para ele poder integrar o Benfica. E para que Fábio pudesse integrar o Benfica, os pais compraram casa a uns metros do centro de estágios do clube. Assim podem estar perto do filho ao fim de semana e lembrar que os estudos não devem ser esquecidos. Ele não é miúdo para ter negativas, até as capacidades dele não lhe dão para ter negativas. Se ele se esforçara o mínimo, como eu notei que ele não se tinha estado a esforçar o mínimo, ele agora tem de se aplicar mais um bocadinho para subir um bocadinho as notas e para continuar no Benfica. Nunca habitou as minhas páginas negativas e tinha medo da reação deles, tinha medo desta negativa me custar a saída do clube e tenta esconder ao máximo. Mas eles acabaram por descobrir, como descobrem sempre. E ela entrava... E vês de corte? Eu estou sempre a dizer, Fábio, tens que estudar, tens que te esforçar, seja a nível desportivo, seja a nível escolar. É claro que ele aplica-se mais a nível desportivo, a nível escolar aplica-se menos. Também temos o conhecimento do tempo livre que eles têm e do esforço que eles fazem para estar aqui. Portanto, o estado do Benfica, quem não o conhece, poderá pensar que é mais simples do que o que realmente é para uma criança de 14 anos. Eles têm um nível de treino já muito elevado. Para a idade, penso que até a nível dos séniores. Apesar do futebol ser um sonho, Fábio sabe que tem que ter um plano B. A profissão advogada sempre me fascinou. E eu acho que, quando é no futebol, gostava de seguir direito e ser advogado. O futuro está ainda em aberto para Fábio. Por agora, a única certeza que tem é de que gostaria de fazer carreira no futebol.